E, escuta, vocês começaram nessa coisa de vamos fazer um som e ser feliz. Isso faz o quê? Uns três, quatro anos por aí? Três anos. E vocês têm feito, desde lá, muitos shows? Como é que tem sido a história da banda? Em que festivais vocês já passaram? Ano passado, aqui foi o marco, assim mesmo, na carreira da banda, que é o primeiro CD. A gente teve uma oportunidade massa de gravar pelo edital da Petrobras, e o CD ficou do jeito que a gente queria, do jeito que a gente imaginava. E são, quantos anos? Quatro anos de banda? Três anos. Três anos de banda. Durante os três anos. O primeiro show da gente foi em setembro de 2008. Aí, desde lá, assim, foi aparecendo sempre mais shows. E o Victor, conhece o pessoal aqui desde sempre? Como é que foi fazer parte dessa apresentação hoje? Não, a gente já se conheceu, já, assim, músico mesmo, assim, não se conhecia de antes e depois se conheceu pela quantidade de coisa instrumental que surgiu em Recife no mesmo período de tempo, assim, depois dos anos, sei lá, 2000 e tanto. E aí a gente, logicamente, que a gente lá tem a mania de se conhecer muito, os músicos tirarem muito som um com o outro, gravarem muito um no disco do outro. E acabou que eu gravei uma faixa no disco da Giuseppe Turton e, em alguns shows, quando conheci de a gente estar na mesma cidade, eu dou essa canje na festa e em 100 metros. É sempre massa. Bom, aqui pela internet o pessoal está querendo saber... Bom, primeiro, Miguel Oliveira, que manda recado para vocês, dizendo que é uma bandaça e que quer saber em que caras vocês se inspiraram para fazer esse som. De fato, eu estava ali ouvindo essa última que eu gostei muito, que eu te falei, que é a aquaplanagem, e fiquei imaginando de onde viria a influência de cada um de vocês. Você na bateria, por exemplo. Quem são os caras? Quem são os bateras que te inspiram? Quem é que você ouve? Se é que você ouve bateria, às vezes não é. Eu me inspiro muito. Gosto muito de Chico Sais, na Sunubi. Uma das bandas que me inspiraram muito para tocar até hoje. E gosto muito de percussão também, bateria em geral. Me inspiro muito em ritmos brasileiros também, africanos, reggae, o dubio também, suas raízes. Muito bem. Bom, podemos passar essa mesma pergunta para todos os integrantes aqui da banda. Eu me inspiro em funk, dos anos 70, e música jamaicana. Basicamente isso. Eu gosto de muita música, música boa. Independente do gênero, eu gosto para caramba. Mas acho que a influência que trago para a banda vem muito do rock mesmo, que a gente escutava de hardcore das antigas, quando a gente era mais jovem. E muito também do reggae e da Jamaica, que a gente... Todo mundo aqui é um fã da porra de... Eita, foi mal. Todo mundo aqui é muito fã de reggae mesmo, de dub. A gente tem até uns outros lances por essa onda. E é muito variado. A influência de cada um aqui é muito difícil de dizer em poucas palavras. Cada coisa, cada dia é uma coisa diferente, eu acho. Dois guitarristas, acho que Tom Morello, do Regigência de Machini, e Lucy Maia, da Nação Zumbi. Muito bem. E do Almas também, agora, junto com o Sr. Jorge. E, Victor, já que você está na parada aqui, diz para a gente quais são os caras que te inspiram. É assim, no meu trabalho, eu me inspiro muito em alguns pianistas eruditos, como, inevitavelmente, Nelson Freire e Marta Argris, que são um dos maiores. E me inspiro muito nos jazzistas, o Bill Evans, o Oscar Peterson, sei lá, o Duke Ellington, vários outros. Mas, aqui, com os meninos, eu confesso que a minha principal inspiração é eles mesmos. Porque não costumo tocar com outros timbres, senão o piano. E, aqui, com eles, eu toco num timbre de Rhodes, que quem me bota para tocar são os doidões de Recife mesmo. O pessoal do Mão Bojó, esses caras, a galera que me bota para tocar outros timbres, porque eu só sei tocar piano mesmo. Muito bom. Bom, Natália Martins, aqui da plateia, quer saber sobre a Festa de Isaac e a Vitória de Salomão. Se tem alguma referência religiosa ou é só impressão? E qual é a história desses temas? Não sei. O nome é o triunfo de Salomão. Aí, acho que não muda nada, não é? É, a gente, quando acompanha as músicas assim, a gente vai tendo uma idade para os nomes. E, geralmente, o primeiro nome que a gente tenta botar na música é o que fica mesmo. Nunca a gente procura outra coisa assim, como foi com o nome da banda. Por isso que o nome da banda é assim. Isso é um grande problema, não é, velho? Título de música instrumental é um problema muito grande, velho. É, a gente não pensou, vamos fazer a música agora do Triunfo de Salomão, não. A gente fez a música, não tem nenhum. Triunfo de Salomão, combina com ela. É, às vezes, até uma piada interna, assim, que a gente está tirando um com o outro, acaba sendo uma música que não tem nada a ver. A próxima música que a gente vai fazer vai se chamar A Rua do Mendigo. Aí, a gente nem tem ideia do que vai ser, mas o nome vai ser esse, por exemplo, sei lá. É muito aleatório. Bom, pergunta da Mari também aqui da plateia. Vocês tocam muito pelo Brasil. Qual é a melhor cidade para esse tipo de som que vocês fazem, fora São Paulo? A gente já tocou bastante, assim, pelo Brasil. A gente nunca foi na região centro-oeste, nem na norte. E estamos indo agora pela primeira vez para a sul, nessa próxima semana agora. A gente já fez, eu acho, umas 50 cidades, eu acho, pelo Brasil. Teve, tipo, em uma turnê só que a gente fez, a gente passou por 34. Uma turnê fora duas que a gente fez ano passado, a gente e uma banda da Argentina. E, para tocar, sei lá, é massa tocar aqui em São Paulo. Tem outros lugares, assim, depende, sabe? Tipo, a gente já tocou em cidades que teve um show meio parado, assim, que era um público que não sabia muito bem o que estava fazendo ali e tal. Mas no outro show, aí, que a gente fez lá e foi num lugar massa. Em Patos de Minas. Em Patos de Minas, é uma cidade muito boa de se tocar. O pessoal roqueiro lá, massa. Nesse dia aí, em Patos de Minas, foi até massa, que na última música, é uma música mais agitada que vocês viram aqui, é... Faltou energia no show. Aí, no melhor da música, lá, a gente, no cacete, e aí, rolando lá o som, para o som, fica só a bateria. E a gente, puta que pariu. E agora, na última música, estragou o show. Só que aí, Pedro segurou a onda, velho. Ele, em vez de parar, ele continuou tocando. Aí, os doidão que estavam lá na frente, em Patos de Minas, nunca tinham ouvido banda instrumental de Recife, sei lá. E continuaram. Foi engraçado, no dia, faltou energia no lugar. E aí, as coisas caíram, parou tudo. Só depois que voltaram, através dos geradores. Mas, na hora que parou tudo, continuou só a bateria, e o pessoal gostou. Bom, pergunta do Otávio Correia, também, aqui da plateia. Como é que vocês se inserem na cena musical pernambucana? O Vitor falou agora há pouco que tem essa coisa da troca entre... E hoje à tarde, falei para vocês, a gente já recebeu aqui umas três ou quatro bandas de música instrumental lá de Pernambuco. Então, como é que é? Quem que podia contar um pouco? O Vitor podia falar um pouco também? Assim, no caso da gente, o primeiro show da gente foi no... Foi isso que eu falei, em setembro de 2008, no Coquetel Molotov. Aí, lá, a gente... Eu já conhecia o Felipe, o Marcelo do Mombojó e tal, mas, tipo, eles não sabiam que eu tinha banda, nem conheciam os meninos e tal. Conhecia o Pedro só. Aí, lá no Coquetel mesmo, o Felipe chegou para a gente, chamando a gente para fazer um som e tal, que dizia que achou muito massa a banda, que eu vi no MySpace e tal, que alguém tinha visto o show e falado bem para ele. Aí, ele estava com a ideia de produzir o disco, assim. Aí, eu acho que é assim, velho. Acho que alguém aparece, sabe? Chega alguém que já está lá, mais tempo assim, chega lá e vem aqui, vamos gravar, sabe? Sempre é um negócio meio assim. Você vê que a galera nova, quando lança o primeiro disco, assim, já tem uma galera mais velha de lá envolvida, sabe? Victor, podia falar um pouquinho dessa cena pernambucana, assim, de música? Você acha que está... Bom, acho que vocês todos estão saindo já de Pernambuco, não é que é uma cena pernambucana de música, é uma cena de música instrumental jovem brasileira que tem se espalhado pelo Brasil. Eu tenho visto assim, pelo menos. É, a gente também tem uma velha guarda incrível lá, só na Navasconcelos já vale por... Uma galera. Então, é isso mesmo. É isso que você falasse mesmo. Lá a gente tem essa mania, os músicos da geração anterior têm a grande mania de acolher muito os músicos da nova geração, e aí resulta nisso. E apoiar também muito. Bom, mais uma pergunta aqui da plateia. Na verdade, é uma... Continua a pergunta do Otávio, que eu achei interessante. Ele pergunta como é que é aliar o experimentalismo, através de novas tecnologias, com a parte mais tradicional do trabalho. Hoje à tarde a gente falou muito sobre texturas, que vocês têm essa vontade de colocar no som. Quem podia falar um pouco sobre isso? A parte tradicional aqui podia ser o hardcore, o rock and roll mais pesado? A gente tenta experimentar em cima de texturas já existentes, tipo o hardcore ou o dubbing, e tentar juntar isso numa música através dessas texturas e ver se fica bom, se fica legal. No estúdio é um sofrimento quando a gente está compondo assim, porque sempre alguém fala, não, assim, faz assim, faz assim, não sei o quê. São muitas ideias. É, são muitas ideias. Quatro cabeças pensando. Quatro cabeças pensando. Obrigado.